Mão na cobra e mão na aranha são ações educativas realizadas somente com a autorização da pessoa ou responsável, sob a supervisão técnica da equipe do NOAP, UFBA, e com animais saudáveis que não têm importância médica. Nosso objetivo é aproximar o público de animais que são tranquilos, promovendo um diálogo que ajude a mudar a visão negativa sobre eles. Mão na cobra e mão na mão. Não vai dar mordida Não vai dar mordida Não vai dar mordida Não vai dar mordida Não vai dar mordida